E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vamos falar um pouco aí sobre moto com documentação atrasada, tá? Muita gente já me comentou, comentou nos vídeos, me perguntou e tal se vale a pena. Então hoje, bora fazer um vídeo aí sobre isso, tá? Sobre documentação atrasada, né? Moto que tem documento enrolado. Vamos dar um rolezinho aqui e bora trocar uma ideia sobre esse assunto, beleza? Será que vale a pena comprar uma moto com documento atrasado? E antes de começar o vídeo, galera, queria lembrar pra vocês, tá? Que essa minha moto aqui não é atrasada, tá? Essa minha moto aqui, ela nunca teve documento atrasado. A documentação dela sempre foi em dia, tá? Então... É, eu vou falar pra vocês um pouquinho aí a minha opinião. Acho que eu vou entrar aqui, ó. É... Vou entrar por aqui. Eu vou falar a minha opinião, o que que eu acho, tá? E aí, tipo assim, se vale a pena ou não comprar, aí vocês que tem que decidir, tá? Não é eu. Eu vou falar a minha opinião pra vocês. Essa minha moto que eu ofereci pra vocês não é atrasada, tá? Nunca foi. Desde quando eu comprei essa moto, sempre os documentos dela foram em dia, tá? A moto tá lá no meu nome, tudo certinho. Logo quando eu comprei, eu transfrei pro meu nome. Então, essa moto aqui não é o caso de documentação atrasada, tá? Mas e aí? Será que vale a pena, cara? Você comprar uma moto com documento atrasado? É... Bom, galera, se essa minha moto aqui, né? Vamos colocar como exemplo. Se essa moto fosse atrasada, né? É... Até hoje eu estaria com ela de boa. Por quê? Porque eu já, tipo assim, eu tô com essa moto aqui já há mais de dois anos, tá? Cara, até hoje eu nunca peguei blitz com ela, tá? Nunca parei em blitz. É... Então, tipo assim... Cara, se fosse atrasada, até hoje eu estaria com ela aqui, andando de boa, tá? Então, tipo assim... Mas é um risco que quem tem moto atrasada corre, né, cara? Tipo assim, se você tiver uma moto com documento atrasado e parar numa blitz, já era, entendeu? Dificilmente você vai conseguir ser liberado. Então, tipo assim... É... Tem esse detalhe aí. Na minha opinião, galera, tipo assim... Não... Eu não acho que compensa você ficar andando com moto atrasada. Porque é igual eu falei pra vocês. Qualquer momento você pode perder. Então... Não é uma coisa muito... Muito boa, não. Mas... É... Existe alguns casos aí, galera. Tipo assim, que... A moto... Tá bem conservada. A moto tem um preço legal. E... A documentação da moto... Também não é tão cara pra quitar, né? E às vezes vale a pena você... É... Comprar uma moto assim, tá? Às vezes. Tem que ver bem. Porque... Pra você não acabar comprando uma moto... E... No final, saiu mais caro do que uma documentada, entendeu? Você tem que ver certinho. Porque... Se valer a pena, galera. Se você ver que a moto... Tá com preço legal... A documentação dela não tá tão cara... É... Pra pagar tudo, né? E vale a pena você... Comprar a moto. Aí sim. Agora, se... No final de tudo... Você somar... E no final das contas... A moto às vezes sai mais caro... Do que uma documentada. Entendeu? Então às vezes não compensa. Ixi... Tá... Entrando na reserva, minha moto. Aí eu virei a chavinha aqui. Faz hora que eu tô... Notando aí estranho, cara. Tá entrando na reserva, velho. Já entrou, na verdade, né? Então, tipo assim... É um negócio que... Se eu tivesse, né? Essa moto fosse... Documentada atrasada. Documentação enrolada. Até hoje eu estaria com ela. Mas... É aquela coisa, né? Você pode perder... A qualquer momento. Tá? Então... Não é uma coisa... É muito legal. Você anda meio com medo, né? Você vai andar sempre com medo. De pegar blitz e tudo mais. Então não é uma coisa que você... Acho que você não vai gostar muito de ficar andando assim, né? Pelo menos eu não me sinto bem. Se... Não ia me sentir bem andando com a moto que tá... Com documentação atrasada, né? Se essa minha moto fosse atrasada... Eu acho que eu ficaria com bastante medo de... De ficar andando com ela. Mas é aquela coisa, né, cara? É igual foi pra vocês. Às vezes compensa... Sem você comprar. Tem que somar certinho pra ver se vale a pena. Porque... É complicado, cara. Você... Comprar uma moto atrasada... E acabar perdendo a moto... Ou... Acabar... Na hora de documentar a moto, né? Deixar ela tudo certinho em dia... Você acaba gastando mais do que uma moto documentada. Então... Tem que ver bem isso aí. Vamos ver se tá gravando? Tá gravando. Tem que ver certinho isso aí pra não... Não acabar se arrependendo depois, tá? Mas, cara... Aí... Tipo assim... Questão de valer a pena... Aí é com vocês, né, cara? Tem muita gente que vem me perguntar... Sobre isso... E sobre outras coisas também, né? Perguntando se vale a pena. E, cara... Isso aí é só você que pode te falar, né, cara? Se vale a pena ou não. Você tem que olhar a moto... Aí você que tem que ver... E se vai valer a pena, entendeu? Tem que calcular certinho pra ver se compensa. É... Eu... Tipo... Eu não tenho como falar pra vocês se vale a pena ou não. Entendeu? Mas... Em alguns casos, vale a pena sim. Dependendo da situação da moto... Dependendo do quanto estiver atrasado também, né? Às vezes a moto acabou de vencer, né? Então, tipo assim... Você paga ali e acabou. Já era. Às vezes vale a pena. Entendeu? Mas, às vezes... É... Que nem tem muita moto com documentação enrolada, né, cara? Tipo assim... Que você não transfere, não consegue transferir... Aí eu já... Acho que não vale a pena, cara. Porque... Se não poder transferir a moto é... Meio embaçado. Entendeu? Documentação enrolada... Aí é... É B.O. Agora, se estiver atrasado, mas se tiver como transferir... Pro seu nome, aí sim. Mas tem muita moto aí que não tem como mais transferir e nada, né? Aí já... Já é complicado mesmo. E é isso aí, galera. O pessoal apertou bastante já. Me pediu pra fazer vídeo sobre isso. Então eu tô fazendo vídeozinho pra vocês aí. Olha o Fortunão cantando bonito. Dando uns pipoco. Então é isso aí, galera. Vamos ver aqui. Gravar. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha... Esclarecido a dúvida de muita gente aí. Que aí muita gente me pergunta... Bicho, ele tem pipa, hein? Pipa é fora, cara. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, beleza? Não esquece. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Pra dar aquela força. Ou pra gente com seus amigos aí. Com quem você puder. Aqui na descrição. Telecrimer no Instagram. Do canal dos parceiros. Vai lá. Dá uma força. Me segue lá no Instagram. Juliano Gomes Y. Pra vocês ficarem perdendo de tudo. E é isso aí. Deixe seu like. Deixe sua inscrição. Seu comentário aí embaixo também. Deixe aí as sugestões de vídeo, tá? Que vocês querem que eu faça. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. Fui. Fui.